Muito, muito bom dia! E aí galera, como é que vocês estão? Galera, se iniciando aí mais um vídeo e com certeza mais um dia, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí hoje. Hoje o assunto do vídeo é respondendo aí a pergunta de uns inscritos e eu acho que é um assunto muito importante aí para quem está pensando em comprar a ADV 150. Então, continua no vídeo aí, se inscreve, vou te dar esse tempo aí, deixa um like. Se inscreve, deixa um like e compartilha aí nos comentários aí a sua opinião a respeito. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Galera, o assunto é seguro da ADV. Eu vou contextualizar aqui, contando o que aconteceu comigo para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vocês podem pegar e fazer. Eu sempre quis, sempre botei na minha cabeça aí que eu ia comprar ela, né? na ADV, ah não, quero uma ADV, quero uma ADV, quero uma ADV. Passei aí um bom tempo aí... vendo, pesquisando, juntando dinheiro, procurando aí a melhor forma. Cheguei até a desistir, mas depois... por força aí do acaso, eu acabei pegando e tendo a oportunidade de comprar. E aí eu fui lá e comprei. Porém, pessoal, o que é que acabou acontecendo? Eu comprei a moto e pesquisei de tudo. Pesquisei, igual vocês fazem, né? Pesquisei o defeito, pesquisei qualidades, pesquisei tudo de bom. Só me esqueci de pesquisar uma coisa. pesquisar o seguro, o seguro da moto. E aí, eu já tinha faturado já a ADV já, já tava todo certinho pra ir buscar. Eu falei, é, tenho que buscar essa moto já com seguro, né? Não vou ficar andando de moto zero sem seguro. E aí eu fui lá e fui fazer a pesquisa do seguro. Pessoal, é, eu não tenho muito costume de colocar seguro nas coisas, né? Então, eu sou meio que forçado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar aí uma, uma cooperativa, né? De seguros. Pesquisando a cooperativa, eu descobri que a cooperativa que eu, que eu já tinha já há algum tempo já de associado, ela não pegava a ADV. E aí o menino foi lá e me explicou porque é muito difícil, tal, questão de peça, tererê, tal, né? Beleza. E sendo que essa mesma cooperativa é a mesma que, que dá aí o suporte aí pra a Elite 125 que minha esposa tem. A Elite, ela pega. 2023, a Elite também e tal. E a ADV, ela não pegou. Aí eu falei, pronto, o que é que eu vou pegar e vou fazer. Pesquisei em outras. Nas outras, as mesmas coisas, né? Não pegava. E aí eu vi uma cooperativa aí, um clube de benefícios, como eles falam, né? Aqui de Minas Gerais, muito conhecida aí com motos. E aí, quem é de Minas Gerais deve saber. E aí eu consegui com eles. Mas eles fazem, né? Fazem a proteção da motocicleta. Porém, o valor me deixou chateado. E aí eu pesquisei aí em um site, que eu também não vou falar qual é o nome, né? Um site aí de seguros. E aí ele oferece umas duas opções, né? O seguro Shuhai e o seguro da Porto Seguro. O seguro Shuhai, qual é o caso? É que ele, só de roubo e furto, era uns 120 reais, né? Por mês. Por essa faixa assim, dava uns mil e pouquinho. Isso aqui é só roubo e furto. E a minha preocupação não é nem tanto com roubo e com furto. Mas sim, nas colisões aí do dia a dia, né? Se precaver aí. Porque, se vocês não sabem, peças para a ADV são bem carinhas. Então, eu olhei para o Porto Seguro. Quando eu olho para o Porto Seguro, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? O Porto Seguro estava a dois mil e trezentos e cinquenta. Nessa faixa assim. Só sei que dava uns 190 reais por mês, dividindo por 12 no caso, né? Eu falei, caramba, velho. De 190 reais aí, para proteger uma motinha dessa. Fiquei com a cabeça premium por conta disso daí. Mas, pensei, pensei, pensei e falei assim, vou botar o churrai, né? Mas, por incrível que pareça, no dia que eu ia botar o churrai, eu estava andando na minha outra motinha. E, do nada, cara, um rapaz foi lá e caiu na minha frente. Ele quase me derrubou, porque ele ficou caído no chão e eu tive que frear e desviar dele. Aí, eu falei aí, às vezes não sou nem eu que causo tanto o acidente, mas alguém pode se acidentar e eu posso vir a colidir. Aí, eu resolvi colocar o seguro. Fiz outras pesquisas também, outros seguros, para ver se eu achava mais barato. Mas, no final, eu acabei aí tendo que assumir aí esse seguro da Porto Seguro, que é uma seguradora aí que é bem falada no mercado, né? Nunca usei a minha primeira vez. Eu acho que, com certeza, deve ser muito boa mesmo, né? Mas, foi com sacrifício, porque nem todo mundo está... Não vou para ali, não. O cara da Elite já foi fazendo a zerda dele, eu não vou fazer também, não. Mas, aí, ficamos no Porto Seguro, 2350. Mas, é como eu falei para vocês, foi um erro aí de principiante, porque a dica que eu dou a vocês é o seguinte. Vai comprar moto, pesquisa seguro antes, tá? Para vocês não tomarem essa surpresa aí, que eu peguei e tomei. Que é essa surpresa. Sinceramente, se eu já não tivesse faturado a ADV, eu tinha desistido. Entendeu? Porque, para a minha cabeça, eu estar aí tirando R$190,00 de seguro por mês, seria muito pesado, né? Mas, aí, como não tinha jeito, coloquei no cartão de crédito e um abraço. Nunca usei, mas hoje eu estou mais tranquilo em pagar, entendeu? Sentimento de segurança, de estar segurado e que, se acontecer alguma coisa, a seguradora vai arcar com as suas despesas. As despesas, para mim, aí, é completo. E, ainda tem essa, né? O seguro da PortoSeguro aí, ele é completinho. E, aí, ficou, acho que, em R$20.000,00 para cobertura de terceiros ainda. Então, isso aí é importante, né? Porque, muitas das vezes, a gente não tem só o prejuízo nosso, mas também tem, aí, o de outros. E, eu acho que R$20.000,00... R$20.000,00, aí, já é o adequado, aí, para a gente estar... Marcando, aí, com a situação, né? Embora que, hoje, a gente tem uns carrinhos, aí, bem caros na rua, mas a gente anda com cuidado para não dar B.O., né? É só para casa de emergências. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é a respeito do seguro. Façam uma pesquisa, aí, para o perfil de vocês, antes de estar comprando. E, se preparem, aí, para esse custo. Porque, não adianta, também, você comprar uma moto, 0, 0, 0, 0, 0, e andar, aí, desprotegido. Ou, com o seguro, que, no final, não vai resolver as questões, aí, que vocês precisam, tá? Tamo junto. Se inscreve. Deixa um like. Compartilha, aí, para os seus amigos. Olha, a placa do moleque ali está quase caindo. São prejuízos do orbitante. Deixa esse assunto para o próximo vídeo.